Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal e hoje eu estou aqui na cabana. Eu cheguei agora há pouco, eu vim fazer uns reparos aqui e eu estou aqui dentro da cabana porque está chovendo, olha aí. Hoje é dia de chuva aqui na cabana. Essa aqui é a visão da cama aqui, né? Isso aqui é um fogão de duas bocas com forno a gás. Aqui as velas acesas. Aqui o suporte para xícaras. Ali está o suporte para talheres. Ali é o lampião, a querosene, o ventilador, a geladeira. Aqui é uma cadeira de descanso, porque ninguém é de ferro, né? Uns bancos que eu mantenho aqui dentro, mas quando a gente chega aqui na cabana eu ponho lá fora para a gente sentar, descansar. Aqui foi feita uma espécie de uma rede, né? Que é para guardar coisa de cama, essas coisas assim, travesseiro. Lá dentro tem uma rede de tecido. Ali é a janela do fundo. Veja só a visão lá de fora, né? Lá em cima tem um relógio. Esse relógio eu achei esse prato esmaltado há muito tempo, né? Estava jogado no lixo, está um pouco queimado. Aí eu acabei fazendo. Ali é um barquinho lá de Paraty, do Rio de Janeiro, que eu ganhei do meu filho quando ele foi morar lá. Ali está o machado e a machadinha. Aqui é a cama. É uma cama de casal. Aqui embaixo tem umas caixas onde eu guardo as coisas. Aqui está o colchão. Ele é dividido em quatro partes. Então quando eu abro ele aqui, ó, ele vira uma cama de casal. Muito confortável. Ali tem uma rede. Essa rede, ela é atada nesse canto aqui, ó. Em cima ali da geladeira. Tem uma escapa aqui, ó. Aonde essa rede é atada. O que acontece é o seguinte. Aqui a gente tem uma cama de casal. Eu tenho barraca. Eu tenho colchão inflável. Eu tenho tudo aqui. Para quando vem mais pessoas, né? A gente arma lá fora, aqui na cabana. E as pessoas dormem. Às vezes vem casais, amigos nossos para cá. E aqui está tudo organizado, né? Para ninguém passar perrengue. Na verdade, aqui está os sacos, né? Com os adedons, com o travesseiro. Ali está uma mochila de lona que eu uso para... Quando eu vou sair aqui na mata, né? Porque aqui a cabana, ela está dentro de uma mata. Não é uma mata fechada. É uma mata de cerrado. Mas como tem aproximadamente 12 anos que ninguém corta nada. Que ninguém derruba nenhuma árvore. Ela acaba se recompondo rapidamente. Então, aqui é uma colher. Uma concha, melhor dizendo, né? Feita com coco. Coco seco. Aqui é uma coxa tupiniquim, como diria, né? Feita com cabaça ou poronco. Depende do lugar onde você mora. Aqui é um caldeirãozinho. Um copo. E as velas. Aqui na porta da cabana, eu fiz umas caixinhas, né? Para aproveitar bem o espaço. Eu vou até fechar aqui a cabana para vocês terem uma ideia. Então, aí, ó. Fica parecendo porta de geladeira, né? E aí, a gente pega e guarda as coisas assim que a gente necessita mais. Na porta da cabana aqui, ó. Tem uma janela nela, né? Deixa eu abrir. Uma janela com o mosquiteiro. Às vezes a gente está aqui dentro durante o dia ou... Ou mesmo à noite, que às vezes está calor, né? Aí a gente abre. Olha aí. Né? A porta está fechada. Tem a tela mosquiteiro aqui, ó. Que não deixa inseto entrar. Apesar de que aqui é uma benção. Aqui não tem inseto. Veja só a mata ali fora. E está uma chuva. Não é uma chuva muito grande, mas está chovendo. Eu estou até me preparando para ir embora para casa. Porque hoje a minha vinda aqui foi rápida. E tem que aguardar a chuva, porque o carro ficou lá embaixo, né? Está uma distância considerável. Ali é uma janelinha em cima. Com a tela mosquiteiro. Aqui eu mantenho a serra de São José. Quando eu necessito cortar algum tronco, alguma árvorezinha, né? Que raramente eu faço, mas eu tenho aí. Ali, ó. É a janela do fundo. Que também tem a tela mosquiteiro. Vou até subir aqui na cama aqui. E vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. Aqui, né? Aqui é a janela. Eu abro ela para fora. Aí tem essa escora aqui, ó. Eu escoro a janela. Ela fica aberta. Depois disso, eu venho aqui e fecho essa janelinha aqui. E com a tela mosquiteiro. Então, a gente fica bem protegido aqui. Igual eu falei, né? Aqui é muito bom. Não tem inseto. Raramente, né? E aqui eu vou agora mostrar mais próximo aqui, ó. O relógio, feito de prato esmaltado. E o barquinho lá de Paraty. Que simboliza, né? Paraty. Aqui de cima, eu vou mostrar para vocês. Para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Aqui tá. Aqui é uma lâmpada Dentro de um vidro de azeitona, ou palmito. Para manter o clima aqui, né? E lá fora, com a chuva cair. E muitas pessoas já pediram para mim fazer um vídeo aqui, aqui na cabana. Tudo na vida tem a hora certa, né? Eu quando chego aqui, é uma correria, Faz uma coisa, faz outra. E agora eu tô impossibilitado, né? De ir lá fora, porque tá chovendo. E eu falei, não, agora é a hora de eu fazer o vídeo, né? Aqui é uma geladeira. É uma geladeira pequena. Não é uma geladeira grande. Não tinha, tem uns seis meses, oito meses, que eu coloquei essa geladeira. É um conforto a mais, né? Você tá aqui, tem uma água gelada, um suco. Enfim. Ela te dá um certo conforto. Aí você traz comida, né? Não tem risco de perder. E assim, ali fora, eu tenho o lugar do fogo, né? Onde eu faço o fogo, onde eu faço comida. E deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali tá o círculo do fogo. Onde eu faço um tripé. Quando não tá chovendo, né? Eu faço um fogo, passar uma carne, fazer uma comida. E quando tá num dia como esse, eu tenho aqui, eu tenho, aqui ó, espiriteira, alco. Tem esse fogão aqui, ó, com forno. Se quiser assar um pão de queijo, fazer um bolo. Aqui a gente é preparado mesmo, aqui na cabana. Aqui é um suporte pra talheres, né? Onde põe as colheres, garfos e facas. E outras colheres. Aqui fica chapéu. Fica aqui o meu carregador de celular. Apesar de que aqui o celular não funciona, que é uma bênção, né? Quando vem pra cá, esquece o celular. Celular só pra filmar e tirar foto. Capturar os momentos importantes, né? Mas, eu já tive até a oportunidade de pôr aqui uma internet. Mas eu não quero não, por enquanto. porque a internet, ela acaba tirando, né? O seu sossego, né? E você acaba não aproveitando as belezas que tem esse lugar, que tem essa cabana. Que é um pedacinho do meu coração isso aqui. Isso aqui, quando eu chego aqui, eu viro uma criança no seu playground, né? Porque aqui é que eu descarrego as energias ruins e recarrega as minhas baterias. Então, é muito bom. Então tá, meus amigos. Um grande abraço a vocês. Fica na paz de Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Espero que nos... Uma hora eu posso filmar até melhor aqui dentro. porque não tá arrumado, tá assim um pouco bagunçado, né? Essa cama aqui, antes de eu terminar o vídeo, ela dobra aqui pra cima. Então, se eu preciso de mais espaço aqui dentro da cabana, veja só, né? Eu tenho aqui, ó. E quando chegar a noite, que vai dormir, aí é só armar, colocar os colchões no lugar aqui, né? São dois que vão aqui nesse lugar. E aí, põe a... A coxa, as fronhas, tudo arrumadinho, né? E uma noite de sono que... é reparador. Melhor do que spa. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Ah! E feliz ano novo, né? Um pouco atrasado pra todos vocês. Que 2023 pode trazer pra nós, né? Muita paz, muito amor, muita alegria e muita saúde. Tá bom? Um grande abraço a vocês. Até lá. Tchau. Tchau.